Festas e Eventos TV é um oferecimento de Escola Massi. A preparação para a vida começa em uma boa escola. Agora você assiste a matéria que fizemos durante a Feira de Ciências na Massi. Na matéria você vai ver porque a escola se destaca em relação à qualidade do ensino. Afinal, está sempre inovando e oferecendo muito mais que educação. Oferece a possibilidade dos seus alunos se prepararem para a vida. O crescimento do Colégio Massi é resultado do seu investimento constante em qualidade. E para isso desenvolve diversas atividades culturais e educacionais, como a Feira de Ciências. É uma aprendizagem tanto para os alunos como para nós, docentes, coordenação. A Feira em si tem três etapas básicas. A etapa da pesquisa, onde o aluno vai e pesquisa sempre com a orientação do professor da área. Depois eles fazem a exposição, passam por uma banca, formado por dois professores também da área. Aí que eles vão para a terceira fase, que é a exposição. A Feira foi mais um projeto que prova que a Massi segue investindo cada vez mais em seu objetivo de educação moderna e união entre ensinamentos em sala de aula e potencialização dos indivíduos para o mundo. A gente percebe que depois do acontecimento da Feira, o relacionamento deles com o professor e com a matéria é muito melhor porque eles acabam entendendo o porquê de estudar aquilo, aonde que eles utilizam, aonde que eles vão aplicar aquilo no seu dia a dia, no cotidiano. Cada experimento foi orientado por um professor que incentivou a prática da pesquisa, mas a criatividade para desenvolvê-lo surgiu dos próprios alunos. A gente fazer um trabalho simples e interessante, que aborda temas como o fato do som ser uma onda mecânica que se propaga no meio ambiente. Você vai fazer a perturbação aqui, talar o dedo, ele faz a onda lá na parede, com um espelho de um por um, faz a lâmina de PVC vibrar, fazendo a onda lá na parede. A maior meta da instituição é descobrir e desenvolver habilidades dos alunos, e assim estimular que eles participem e contribuam cada vez mais com a sociedade através de pequenos gestos. A gente pegou o isopor e está derretendo ele em acetona pura. E eles estão gostando bastante, porque é uma coisa prática, mas com uma ideia diferente. A proposta é mostrar que, apesar de ter coisas bem difíceis, a gente pode pegar coisas simples, como o isopor, como a acetona, que são coisas do dia a dia, e mostrar que a gente pode fazer coisas interessantes com isso. O professor, ele vem auxiliando a gente e dando ideias. É uma troca mesmo. Além dos projetos de pesquisas desenvolvidos pelos estudantes, a Feira de Ciências também promove um valor fundamental para a vida dos alunos. A nossa proposta é fazer com que a água da chuva seja aproveitada do modo ecológico. O melhor é a gente entender como é que funciona e também trabalhar em grupo, ficar com os amigos. Os alunos também tiveram o desafio de expor o trabalho realizado e transmitir seus conhecimentos. O nosso grupo gosta muito de falar sobre o universo, de buscar as coisas. E sempre o nosso dia está acontecendo vários efeitos de estufa, vários acontecimentos climáticos sobre o universo também. A gente quis trazer isso, a gente achou legal e uma coisa bem diferenciada. A gente queria trazer um pouquinho para a escola saber sobre o que a gente está proporcionando, que é sobre os planetas, fora do sistema solar, estrela, galáxias, buraco negro. Todo mundo tem um pouquinho de curiosidade sobre isso. O resultado, depois de muito trabalho, prova que o colégio está no caminho certo e que educação se faz com pesquisa, determinação e trabalho participativo. A gente pensou, pô, vamos pegar um programa, um experimento bem bacana para a gente poder trabalhar ele bem, falar sobre o que a gente está estudando. E aí a gente acabou resolvendo escolher isso, as chamas dançantes. Foi muito trabalhoso, mas no final está valendo a pena mesmo, porque é muito interessante. Assista ao Festas e Eventos TV onde e quando quiser. Baixe o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch pelo App Store ou no seu smartphone com sistema Android pelo Google Play. Faça o download e fique ligado em todas as nossas matérias. Festas e Eventos TV, todo mundo vê.